Fala pessoal, primeiro vídeo da série de daily vlogs, né, ou o rolê do dia, ou o vídeo do dia, né, onde eu vou fazer um pouquinho do meu dia a dia pra vocês, só que sempre com uma dica ou passeio, ou algo do gênero, né, pra trazer pra vocês algum conteúdo mais legal. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a Arena da Amazônia, né, que na época da Copa, o presidente da FIFA, ele elogiou bastante o público da Arena, o pessoal foi muito bem tranquilo na época do jogo, e tudo foi feito conforme o amigo esperado, né, na verdade. Então, é isso aí, agora eu tô indo trocar a bateria do meu carro, porque, por incrível que pareça, minha irmã bate o carro, e eu tenho que emprestar o carro pra ela, e quando eu empresto pra ela, a minha bateria simplesmente arria. Então, eu vou trocar agora, sete horas da manhã, essa bateria ali na concessionária, e, vamos que vamos. O pessoal deve estar pensando, pô, esse cara nem ajeita a câmera, nem sabe mexer na câmera antes de começar a gravar, mas, assim, é porque eu tô esperando chegar a minha câmera, que daqui a um mês, mais ou menos eu vou estar com ela, daí eu prometo pra vocês que os vídeos vão ficar melhor, a qualidade vai ficar melhor, e, tô sempre buscando melhorar, né, também eu preciso comprar um microfone, e, é isso aí, entendeu? Então, releve aí, por favor, e, se inscrevam, curtam aí, compartilhem o canal, e é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintal Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, né, no canal, mas, assim, esse final de semana que eu tô gravando o vídeo, vai ter o aniversário da minha irmã, então, tô indo ali na gráfica imprimir uns papéisinhos pra gente pendurar no brigadeiro, né, no palitinho, e, aí, eu ainda tenho que cortar, olha essa graça, mas, aí, a gente tem que fazer esse agrado pra irmã, né, então, é isso aí, tô chegando aqui na gráfica, e, vou fazer essa impressão, falou, valeu. E aí Agora eu estou indo ali na faculdade que eu vou ter duas aulas antes de ir pro estádio a aula geralmente termina mais seis horas e o jogo começa oito horas, né? Então vai ser meio corrido hoje, mas se Deus quiser vai dar tudo certo aqui com o Gabriel, meu brother aqui da faculdade tá fazendo o projeto dele aqui. Ele está filmando ele e o Elton dá um salve, Elton sobre o que é teu projeto, mano? Falei sobre gastos controle de gastos que gastos? Que tipo de gastos? todos os gastos que negócio é bom, hein? saindo agora aqui da faculdade vou buscar a Julia pra ir comigo pro jogo agora a gente acabou de entrar aqui no estádio tá uma putaria só aqui fora muita gente, muita gente uma falta de organização total não, não, não A gente acabou de entrar aqui no estádio, já com 1 a 0 no Brasil, e acho que 5 minutos de jogo, dá pra perceber que no estádio não tá nem lotado ainda por causa do pessoal que tá lá fora ainda, muita falta de organização, mas fazer o que né, tem que mostrar a verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL plusieurs O que eu acho? Agora, vou filmar um Time Lapse daqui e vamos testar a seguir. Fica topo, roda ai Aqui é o Amadeu Teixeira pra quem não conhece Ginásio Poliesportivo Fica fCO Fica fio Fica fio Fica fio